Bom dia galera, a gente tá aqui para fazer o resgate desse inchando, esse baiceirinho aqui na fazenda de Beto do Bosma. E aí Beto, dá um joinha aí Beto, apicultor iniciante, ele tá começando na apicultura agora, ele tá adquirindo as comércias e a gente veio aqui capturar mais ele para ele ir pegando as manhã. Eu e o nosso amigo André que sempre tá acompanhando, quando ele enxergando ali. Vamos começar aqui essa captura. Esse aqui é o pó pulou, as vezes inchando. É a terceira colmeira já né Chassi? É. Aqui ó, a manhã aquece, depois sai, tem que se virar um cozinho aqui. A mão de quadro. Cuidado com essas criujinhas aí né. Tem que sair de novo, a capa tá nova que eu paro. Aqui. Aqui ó. Faz esse risquinho aqui, meio coarando. Ficar até o centro da cera. Aqui ó, nós botamos as ligas. Vai lá, faz mais, vamos ver se vamos aprender rápido que nem as outras coisas. Se arriscar, você só precisa ir até no centro de laceiro, pra ele não cortar aqui embaixo. Apenas o botão era por fio. Apenas o botão. Apenas o botão. Apenas o botão. Apenas o botão. Mas não está ficando nesses outros aí, que vamos ver se a cabisla a rainha. Mas não fica o pacote de abelha. Vamos começar a colocá-las na caixa. Não tosse a tela não, né? Não, não tosse a tela. É mais rápido, né? Peneirar elas. Olha, o sol tá frio, né? Tá abafado, viu? Cássio não vejo isso. Tá não? Suando não, não? É, tu tá sentado aí, meu filho? Acorde logo, cássio no cantinho pra sentar. O macaco não tá pegando, né? Não, Robichão tá com febre. Ele deve tá com febre, tu vê? O saco é calor. Começou uma célula que não esqueça de colocar na tela. Melhor a gente tá logo assim, né? Pode só usar ali, né? De barquinho. Coloca aí os quadros. Já estão todos amarrados. Tá no centro esses, né? É, bota um, bota um no centro. Bota um. Quero ver quando é que vão... Enquanto tiver linha, né? Ninguém compra liguinha, né? Tem nas linhas. Só que essa linha é um perigo, né? Linha é um perigo. Linha é um perigo. Dá brilho, carregando as linhas da mulher fazer crochê. Uma cera de um lado e uma cera do outro. Uma cera nova dessa daí, meu filho. Esse aqui vamos deixar pra que não faz a revisão, né? E esse daqui, se tiver capa lá no ninho, nós corta aí e coloca nela, né? Então, aí agora nós vamos colocar as abelhas lá dentro. E ver se nós localizamos a chefe de estado. Mostra aí, Beto. Mostra aí. Escondeu de trás da tampa. Balança aí pra ver se ela aparece. Aparece, bicho? Valeu, Tantinho. Cadê? Pegueu. Só tá em cima dos quadros mesmo, né? Em cima dos quadros aí, né? Deixa eu pegar assim, né? Tá em cima desses quadros aí, gente. Vou deixar a latinha deitada. Pegou rápido demais, né? Já era. Esgulhou o oliveiro, né? Mas tá aí, a rainha. Só o cheiro. Tem um pouco de abelha na casa agora, mas... Vamos derrubar esse... Ah não, sacudir em cima que é muito bagaço, né? Tá cheio de bagaço ali, né? Que ele morre ainda, né? É. Se você sacudir em cima dos quadros, cai muitos pedaceiros ali. Vou entrar na caixa. Tanto aí, né? Tá abelha pra dentro agora. O resultado depois que a rainha tá indo na caixa. Olha... É... E aí, chama populoso, viu? Tá pensando aqui? Tem aqui... Tem aqui, o santo de abelha se enchanando... Tem logo umas capinhas de descobertas! Quando a bicha chama Um líquido Trazer logo um negócio pra colocar em cima Chegar um curu aí Se o cururu fizer a morada debaixo Diz o Odério que é 800 A beira que ele comprou o dia Ele sentou debaixo De um pé de 85 e foi contando Toda linguada que ele dava, notava Um dia todinho o cururu tem capacidade De dar linguada até umas horas Se for daqueles grandão Tem igual galinha Olha galera, encerrada a captura Todas as abelhas na poméia Rainha marcada Agora é só ir com o meu churrasco de bom Ele que matou Ei, vamos matar um carneiro Fez um churrasco pra nós Vamos Meu churrasco vai na cadeira Vai fazer revisão nas outras ainda Bora Galera, olha o tamanho desse chame Vai ser nossa próxima captura Nossa próxima captura Olha como tá de abelha Tá muito nublado Não dá pra ver direitinho Quatro metros Ele tá Quase nisso de cair Ele tá na gaia E a gaia que ele tá Tá quebrada louco A gaia que ele tá quebrada A gaia que ele tá Quebrou e ele ficou Pendurado ali A gente vai tá vindo fazer o resgate dele O dono que a gente pediu Pra vir tirar ele daqui Aqui fica uma vila Perto aqui, né Agrovila do Construída por algum ver A obra da transposição Construída na Agrovila Aqui vizinho Até pra ouvir as motos passando Oi galera Quem não for inscrito no canal ainda Se inscreva Pra não perder a captura desse chame Assim que a gente transmitir pro canal Se tá recebendo as notificações E assistir essa captura Aqui vai Ser show Tem que arrumar um Os andames de construção Pra chegar até lá Vai precisar de mais de duas pessoas aqui Aqui tem que ser uma Uma tarefa Bem planejada Pra chegar até nele Agora é importante Tirar ele logo Que eu tô vendo que ele vai Ele vai despencar dali Um pacote de abelha daquele dali Descendo Descontrolado Daí Ferrou um bocado de gente Ele é pendurado São dois pés de oliveira Olha como tá essa florada Chega a gente escuta A zoada das abelhas Zoando na Na flor da oliveira Lá está ele Nosso próximo vídeo Nossa próxima captura Tem até algumas capas no chão já Caiu Certamente quando ele O HS quebrou com ele Essas capas mais novas Deve ter Despencado Galera Eu peço a vocês Se não for inscrito Se inscreva Você acompanhar essa captura A gente chegou Estava prestes a cair Esse enxame Quando a gente Deu fumaça Um esquema aí Encana uma fumaça Chegou nele Quando a gente subiu Que botou a corda nele Não deu tempo Nem amarrar Ele despencou Estava acabando de cair Era uma gaia quebrada Uma gaia velha Estava seca Galera Se inscreva aí Ative o sininho Para você acompanhar Essa captura Que foi uma tremenda aventura